Olá, não sei se você é homem, se você for homem você age como mulher, se você for mulher você age como mulher ímpia, como Paulo disse a Tito, mulheres conversadeiras, fofoqueiras, linguarudas. Se você for homem você é um molequinho, é um bebezinho, é um menininho, ou quem sabe você recebeu um dinheirinho para expor a minha imagem como se eu fosse um vagabundo que simplesmente usufrui da igreja, cobrando 5 a 15 mil reais para pregar. Você fez uma postagem, colocou minha foto e alguém pagou, né? Todo traficante tem seus viciados, né? E como você é um traficante que sustenta a curiosidade dos fofoqueiros do Brasil, alguém pagou e saiu divulgando o print de que eu cobro 5 mil reais por dia para pregar. Eu queria saber se você entrou em contato com a minha assessoria, como você divulgou vários prints aí, eu queria saber se você tem os prints da minha assessoria te cobrando, tá bom? Te cobrando 5 mil reais por noite para atender uma agenda sua ou agenda de alguém. Você vai ter que provar isso para mim, você vai ter que provar isso para o irmão Desino, que é um amigo advogado que se ofereceu a me ajudar. Espero que você tenha entrado em contato e que você tenha se equivocado. Eu espero sim que você diga. Ah, pastor, era um telefone de alguém, pastor, que disse que era a sua assessoria, pastor, para te roubar o senhor, aí eu liguei lá, pastor. Porque eu estou em tanta cidade, é tão fácil descobrir minha agenda. Cara, o que você faz? Você vai no Instagram, semanalmente. Lá no meu Instagram, semanalmente, tem a agenda. Tem a agenda onde eu vou pregar. Tem o endereço da igreja. E tem a rede social. Quando eu acabo de pregar, tá lá a rede social. O que você faz? Eu sou aqui do jornalismo tal. Eu não sei as palavras que o povo usa para falar desse jornalismo fajuto, caído, mentiroso, né? Pode ter... Tem várias palavras ruins aí. Vários adjetivos que servem para o seu tipo de jornalismo. Aí você liga assim, é do jornalismo fuxico gospel. Imagina o jornalismo fuxico gospel. E aí você pergunta. Se a pessoa quiser te falar, ela vai te falar. Agora, muito feio você querer saber isso e divulgar uma mentira. A gente só reproduz aquilo que a gente é. A gente só reproduz aquilo que a gente é. E se você está reproduzindo mentira, então isso confirma que você é mentiroso. Ou mentirosa.